Esse aqui é o Monumento à Independência, no interior do monumento está enterado Dom Pedro I e a dona Leopoldina também, que é a esposa dele. É muito imponente aqui o monumento. Então aqui embaixo, nós estamos aqui às margens do Ipiranga e aqui tem uma pira do fogo, está sempre permanente, que é acesa. Então esse parque aqui é muito grande, olha lá. O tamanho disso aqui. Lá em cima ficava o castelo, onde morava o Dom Pedro. Era o palácio. Mas depois nós vamos passar lá mais perto para mostrar. Aqui é na parte de trás do monumento. Hoje aqui tem um sol escaldante, está muito quente. E agora vou entrar no monumento aqui que tem os restos mortais de Dom Pedro I. O primeiro. Então, nós segue. Aliás, as Quaredoras aqui, é muito bonito esse lugar. Então, nós vamos ver se é a parte mais baixa do monumento. Onde é que tem os restos mortais de Dom Pedro e de sua esposa. E aí, nós vamos gravar. No Brasil. A gente vai ter uma ilha de Dom Pedro. Qualquer parte. E aí, nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. R$5,425,00. E agora nós vamos seguir para fora do monumento, aí nós mostramos o Léo, mas como ele é muito escuro lá dentro, tem pouca iluminação, então fica até difícil de enxergar. E as inscrições nos túmulos lá, mas como lá é muito escuro não dá para ver nada. Aí tem uma vista aqui em cima. Vamos lá embaixo do túmulo Dom Pedro I, bem que tem seus heresos mortais. E do outro lado, é lá embaixo do Dona Lecordino. E do outro lado, o Dom Pedro I. Para ter o escudo do Império. Agora vamos sair do interior do monumento. Aí estamos subindo aí o monumento. Para mostrar mais detalhes aqui em cima. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí tem aqui no Monumentos de Trabalho, tudo feito em mármore. Muito bonita. Aí dei a volta nele todo, agora vamos descer, mais uma vez. Aqui nós estamos na parte de trás agora do monumento, que ele fica na frente do palácio, só o palácio dá uns 500 metros de distância, menos até, então lá em cima é o palácio, nós estamos indo para lá agora. Aqui agora nós estamos mais perto do palácio, e estamos na frente dos jardins aqui no palácio, olha só o tamanho que é isso aí, onde aqui morou Dom Pedro I e acho que depois Dom Pedro II também deve ter morado aí. Aqui é o jardins do palácio. Nós vamos chegar lá em cima também para mostrar mais de perto aqui. Lá embaixo fica o monumento da independência, aí nós vamos subir aqui pelos jardins. Dizem que aqui o Cine Semana é quase praticamente intransitável aqui de tanta gente que vem para cá. O Cine Semana é um lugar lindo para se passar o dia. Aí tem os muros, as entradas aqui dos jardins. Aí estamos agora mais perto do palácio. A coisa muito linda. Hoje está fechado porque estão restaurando ele internamente, então não dá para entrar. Mas só vista por fora já valeu a pena. Nós vamos subir mais os lances de escada aqui para pegar a parte de cima para mostrar os jardins aqui. Vai ter uma vista aqui de cima dos jardins. Agora nós vamos visitar um bosque que tem aqui atrás do palácio. Aqui é um lugar que o pessoal vem aqui para caminhar, para fazer suas curidinhas. Então aqui dá para caminhar na sombra. Então aqui vale a pena vir visitar. Se você está lá por esses lados de São Paulo, não deixe de vir visitar esse lugar. Aqui é bem tranquilo para estacionar. Tem a segurança. É bem tranquilo o lugar aqui. Então aqui nós estamos na parte de trás do palácio. Então aqui nós estamos dentro do bosque, fica atrás do palácio. O lugar assim é muito bem cuidado, limpinho, organizado aqui. Aqui estamos agora em uma outra parte do palácio. Só para mostrar o tamanho disso aqui. Entramos agora para o outro lado dos jardins. Então lá em cima é o palácio, mais uma parte dele, a frente já. Aqui estamos na parte de cima dos jardins. Aqui estamos na parte de cima dos jardins. aqui está tudo desativado em função da reforma. Estão reformando tudo por aqui. Aqui está tudo desativado em função da reforma. Estão reformando tudo por aqui. No fundo nós enceramos esse vídeo de hoje. Espero que tenham gostado do que foi mostrado. Segue-nos nas redes sociais, no Instagram, aqui no Youtube. Se você quer saber onde estamos em tempo real, segue-nos lá no Instagram. Deixe seu like, seu comentário. E na medida do possível eu vou responder a todos. E como a gente sempre fala, se quer conhecer o Brasil, vem conosco.